Olá meus amigos aposentados e pensionistas, olá minhas queridas amigas, pessoal do INSS, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Boletim Informativo INSS no canal preferido dos aposentados e pensionistas. Obrigado pela presença de todos vocês aqui em mais uma live, em mais um Boletim Informativo maravilhoso, recheado de notícia boa para vocês. Uma bomba saiu agora com dinheiro aprovado na conta extra, R$ 1.800,00, o INSS já começou a depositar os valores na conta dos aposentados, com certeza a maior surpresa que pegou todo mundo sem saber o que estava acontecendo, o INSS começou já a emitir os pagamentos para mais de 30 milhões de beneficiários e você vai acompanhar todas as novidades, vai acompanhar essa informação com todos os detalhes, porque eu vou trazer tudo isso aqui para vocês. Então eu quero já agradecer aqui a sua presença na nossa live de hoje, obrigado pela companhia de vocês e claro convidar você que chegou agora no canal, que ainda não conhece a gente a se inscrever, né? Eu convido você a se inscrever e ativar o sininho das notificações para acompanhar todos os dias as últimas notícias aqui com a gente, tá? Pessoal, você que chegou agora na nossa live, vai comentando, vai participando aqui com a gente, tá? Eu quero saber de onde vocês estão nos assistindo, eu vou mandar um abraço aí para todo mundo que escrever o nome da cidade, do estado, onde acompanha os nossos vídeos, tá? Então aproveita e já participa aqui da nossa live. Hoje finalmente nós vamos falar de notícia boa, com dinheiro surpresa na conta dos beneficiários e também uma notícia muito boa para a fila de espera, para quem está na fila de espera aí do INSS, tá? O nosso editor vai soltar a vinheta de abertura e já já eu estou de volta aqui com vocês. Não sai daí e pode soltar a vinheta, editor! Certo, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui hoje. Obrigado pela presença de vocês. Vamos dar início a mais um boletim informativo INSS muito especial hoje com dinheiro na conta, maior surpresa de 2022 para os aposentados e começar já mandando um alô aí para o pessoal que está participando. Abraço para a Enedina Lemos de Londrina, no Paraná, para o Edson Wagner, para o Wagner Edson de Rosana, em São Paulo, Jade Elson da cidade de Lençóis Paulista, Carlos Alberto de Maceió, no Alagoas, a Maria de Campinas, Lúzia Gomes de Pentecoste, no Ceará. Obrigado a todo o pessoal que está participando, que está comentando com a gente, tá? Se você ainda não comentou, escreve aí de onde você está nos assistindo porque eu vou deixar um coraçãozinho aí, vou curtir o comentário de todo mundo, tá? A gente vai começar com as notícias, nós temos duas informações hoje, tá? Pagamento na conta dos beneficiários, R$ 1.800 extra que o INSS está começando a depositar, mas primeiro vamos começar também com uma notícia aqui bem rápida, mas muito importante, pessoal, e é sobre concurso do INSS para agilizar quem está na fila de espera. Olha só, o Instituto Nacional do Seguro Social reformulou o pedido de concurso público enviado anteriormente ao Ministério da Economia. Em nova nota encaminhada na última quinta-feira do dia 26 de maio, o INSS solicita a redução de vagas, passando das R$ 7.575 solicitadas inicialmente para apenas 1.000 vagas para concurseiros, tá? A medida visa agilizar e garantir a realização do concurso público ainda nesse ano de 2022. Infelizmente, então, nós tivemos a redução nas vagas de R$ 7.575 para 1.000, mas o importante é que pelo menos teremos o concurso aí e vai ter mais agilidade aí para a revisão dos benefícios. As vagas solicitadas pelo Instituto são para os cargos de técnico de seguro social e analista do seguro social. E olha o salário, pessoal, o salário previsto aí é de R$ 5.186 para o técnico de seguro e R$ 7.659 para o analista do seguro social, tá? Além também de auxílio alimentação de R$ 458 e auxílio saúde de R$ 321. Na nota que foi enviada ao Ministério da Economia, a Diretoria de Gestão de Pessoas do INSS cita o cenário restritivo atual com ênfase para o corte de despesas públicas, mas ao mesmo tempo menciona a necessidade de recomposição do quadro de funcionários do órgão, que infelizmente acabou perdendo muitos trabalhadores, muitos servidores que se aposentaram e aí isso defasou muito o sistema do INSS, atrasando também a fila de espera e prejudicando você aposentado e você pensionista. Mas olha só, pessoal, desde 2017 o INSS já perdeu cerca de 40% da sua força de trabalho. O último concurso foi realizado entre 2015 e 2016 e contou com mais de um milhão de inscritos. Contudo, o prazo de validade do concurso não foi prorrogado, forçando contratações temporárias para suprir a carência de pessoal. Atualmente são mais de 24 mil cargos que estão vagos no órgão aguardando contratação dos novos servidores e a gente trouxe essa informação realmente para passar para vocês que sim, teremos concurso do INSS conforme está previsto, mais mil servidores novos entrarão aí no sistema para agilizar a fila de espera, o que é uma notícia boa para você aposentado, para você pensionista que aguarda por alguma resposta do INSS. Finalmente vamos ter aí liberação de vários benefícios, não é mesmo? Mas vamos lá agora, pessoal, informação bem rápida para vocês, tá? Para a gente conseguir falar agora do assunto principal que pegou todo mundo de surpresa, o INSS está pagando R$ 1.800 com depósitos agora entre maio e junho. Mas antes um recado aí para você que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer as melhores condições com as melhores taxas de juros e o melhor atendimento para contratação de empréstimos consignados, acesse o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Teremos o link aqui, é só você acessar o link e vai ter acesso então ao melhor consignado do Brasil inteiro em relação a taxas de juros e atendimento com mais de 19 anos no mercado com credibilidade e muita confiança para você realizar o seu empréstimo consignado. Corre porque a oferta está imperdível, enquanto está no ar a gente conseguiu aqui para vocês que são nossos inscritos uma oferta muito boa nos empréstimos consignados, tá? Olha só a informação de agora, pessoal, tem a ver com o décimo terceiro salário que está sendo antecipado, mas não é só isso, tá? Tem novidade importante, você precisa entender o que está acontecendo agora e uma história importante aí que muitos não sabem referente ao décimo terceiro salário ao abono anual dos segurados. Pessoal, olha só, você conhece o décimo terceiro salário? Provavelmente sim, né? Depois de meses de tramitação, de intenso debate e de propostas de alteração, o projeto de lei que instituía o décimo terceiro salário de autoria do então deputado federal Aarão Steinbruch entrou na pauta de votação da Câmara dos Deputados lá no dia 11 de dezembro de 1961. João Goulart, presidente da República na época e ex-ministro do trabalho de Getúlio Vargas, sofreu pressões de empregadores e de sindicatos. Pessoal, de um lado, a ameaça de greve caso o projeto não fosse aprovado e, de outro, previsões de que o benefício aumentaria a inflação no país. Contudo, naquela noite de segunda-feira, às 9 horas da noite, houve a aprovação do texto do projeto em sua forma original e, em 13 de julho de 1962, foi sancionado como lei o projeto 4090 de 1962. Essa é a história do décimo terceiro salário aqui no Brasil, retirada do site do Tribunal Superior do Trabalho e representa uma grande conquista para os trabalhadores brasileiros, para os aposentados e para os pensionistas. Além disso, pessoal, o normal era a primeira parcela era paga entre os dias 1º de fevereiro e 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Mesmo antes da pandemia, agora em 2020, o presidente da República, Jair Bolsonaro, já havia mudado a data, mas com a pandemia, em 2020, ele antecipou ainda mais o décimo terceiro salário como medida emergencial e manteve essa antecipação também agora nos anos de 2020 e 2022. Então, nesses últimos três anos, teve uma importância ainda maior em contribuir com aposentados e pensionistas a lidar com as consequências da pandemia da Covid-19, onde muita gente sofreu aí com perda de dinheiro, com perda de familiares e, com isso, o abono antecipado beneficiou mais de 30 milhões de segurados do INSS e continua beneficiando agora com a segunda parcela sendo paga para milhões de beneficiários nos próximos dias e nós vamos ver isso agora, acompanhar a tabela com o calendário completo de pagamentos do décimo terceiro salário para você que é aposentado e para você que é pensionista. Editor, pode colocar na tela, você vai acompanhar comigo agora, eu vou explicar para vocês bem direitinho essa informação. Temos aqui a tabela, então, o calendário da antecipação do décimo terceiro salário do ano de 2022. A gente pode acompanhar aí que já teve recebimento, tá, pessoal? A primeira parcela já foi paga, terminou de ser paga lá no dia 6 de maio e a segunda parcela nós já tivemos grupos aí que receberam também, né? Começou lá no dia 25 de maio, já teve pagamento dia 26, dia 27, dia 30 e dia 31 de maio também. Agora vamos começar a receber, então, o quê? A segunda parcela no dia 1º de junho, né? Início do mês, quem é NIS final número 6 vai receber no primeiro dia, tá? No dia 2 de junho, então, beneficiários com NIS final número 7, NIS final número 8 no dia 3 de junho vai receber, NIS final número 9 no dia 6 de junho e NIS final número 0 no dia 7 de junho. Tudo isso para quem recebe até um salário mínimo por mês, tá bom, pessoal? Nós temos também o calendário aqui de pagamentos para quem recebe acima de um salário mínimo. Como aconteceu, então, em rodada dupla, a primeira parcela também já acabou, né? Foi paga aí entre os dias 2 de maio e 6 de maio, tá? Essa fonte aqui que a gente pegou é lá do site da João Finanço, nosso parceiro aqui do nosso canal e também, então, temos agora os pagamentos da segunda parcela para quem recebe mais de um salário mínimo por mês. E olha só, pessoal, rodada dupla. NIS finais 1 e 6 vão receber no mesmo dia, no dia 1º de junho. NIS 2, 2 e 7 vão receber no dia 2 de junho. NIS 3 e 8 vão receber no dia 3 de junho. NIS 4 e 9 no dia 6 de junho. E finalizando, então, a remessa do 13º salário para todos os aposentados e pensionistas lá no dia 7 de junho, a segunda parcela para beneficiar os NIS finais 5 e 0, tá bom, pessoal? Então, quem já recebeu aí 606 reais a mais, além do benefício mensal de abril ou maio, vai receber agora, então, mais 606 reais por conta da segunda parcela de agora em diante, totalizando, então, 1.818 reais, contabilizando os que recebem um salário mínimo. Claro que quem recebe mais de um salário mínimo, respectivamente, vai receber mais ainda, né? Eu peço para que você já compartilhe essa informação no seu WhatsApp, no seu Facebook, aí nos seus grupos, porque são informações de muita importância que todos os beneficiários precisam saber para realmente ficarem bem informados com os seus benefícios. Eu agradeço a todos vocês, novamente, peço para que já compartilhem essas informações, manda no seu WhatsApp, compartilha no Facebook, espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós e assim a gente tenha mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live, não perde tempo, já se inscreve agora mesmo aqui no nosso canal, venha fazer parte, ajuda aqui, a gente está quase batendo 100 mil inscritos, né? Um dos maiores canais do INSS aqui do YouTube brasileiro, e claro que você faz parte da nossa luta, faz parte do nosso canal, agradeço a todos vocês. Se você que chegou agora, tá? Aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque é só aqui onde você acompanha todos os dias as últimas notícias para o seu benefício, tá bom? Fica ligado porque daqui a pouco estaremos de volta com mais informações para todos vocês. Muito obrigado, um forte abraço para todos que acompanharam aqui até o final, e nos vemos então na próxima live. Até mais, pessoal! Legenda Adriana Zanotto